É um seminário destinado, e aí só a continuidade, crianças e adolescentes vocês falaram, existem dois pontos, a diversidade sexual e de gênero na infância e adolescência. Quem critica eventos como esse, fala sobre a precocidade da sexualização, a precocidade dessa discussão em relação às crianças. Mas existem, é uma minoria, é. E eventos como esse, obviamente, estão focados na minoria e na discussão em torno desses assuntos. Eu não vejo nenhum problema na realização do evento por um motivo muito simples. Trata-se de uma minoria discutindo sobre os aspectos da minoria. E é assim em sociedade, gente. Não é só as crianças ou os parentes, enfim. Eu não vejo aqui um processo de antecipação. Agora, quem critica de fato, e aí a questão da discussão do gênero nas salas e como é feito, qual é o objetivo, aí vai ser um outro debate. Mas eu consigo ver os dois lados aqui e analisar como um evento. O evento, ele tem um intuito. Vai, quem quer? Ele tem um intuito. Ele não é para criança, pessoal. Não é para criança. Calma, calma, calma. São profissionais. Não, calma, calma. O evento tem um intuito. Não tem? Tem. Esse intuito, ele é concretizado no evento. E qual é o objetivo? É preparar as pessoas, levarem conteúdo para as pessoas, para elas levarem esse conteúdo, esse conhecimento para a ponta da linha. É isso? Não, é óbvio. Para elas lidarem com essas questões. Não, está aqui, mas está muito claro. Demonstrar a responsabilidade de toda a sociedade, pensar em estratégias que garantam os direitos das crianças, respeitando as fases de desenvolvimento, mas também as suas identidades. O seminário é aberto ao público e as inscrições. Deixa eu dizer, Luiz, eu respeito todas as escolhas, todas, e vivo tranquilamente com todas, não tenho problema nenhum. Escolha em que sentido, Bruno? Pessoal de cada um. O que você quer fazer da sua vida. Não, mas esse é o cuidado que você tem que ter, e por isso existem eventos como esse, Bruno. A sexualidade das pessoas não é uma escolha. Mas só um minuto, eu escutei para caramba aqui. Não, eu estou dizendo isso porque é importante frisar, Bruno. É, escutei para caramba. Mas eu tenho o direito, Luiz, de não comungar com tudo. E tenho o direito também de não querer que o meu filho tenha ou não tenha conteúdos tipo esse. Não tenho? Sim, claro. Pronto. Sendo que hoje em dia você está com receio de falar publicamente isso, porque você pode ser taxado de preconceituoso, uma coisa que eu não sou. Então, assim, eu não quero, em escola, que meu filho estude esse tipo de educação. Que educação, Bruno? Esse incentivo, na minha visão. Que incentivo, Bruno? Esse incentivo a conhecimento LGBTQ+, eu acho que tudo tem idade. Tá, passou pelo que passou. Eu acho que tudo tem... Por conta da autoconhecimento, Bruno. Não, Bruno, não é tudo escucinho, não. Não, não é escucinho, não. Não, na minha cabeça não entra. Na minha cabeça não entra. E eu lhe escutei, depois você fala à vontade. Eu não quero. Eu acho que tem idade para tudo. Tem idade para criança, o pré-adolescente, e fazer suas escolhas. Os pais têm que respeitar as escolhas. O pai que deseja, assuma. E que seja respeitado por isso. Mas não queiram me botar a goela abaixo com o conteúdo que eu não quero consumir. Ponto. É simples. Se respeita a individualidade de cada um. É por isso que o Brasil é o país que mais mata LGBT. É o país em que a gente vê mais casos de preconceito com agressões do cunho físico. Bruno, o que a gente está defendendo aqui, o que eu estou defendendo aqui com base no que é o evento, a gente está defendendo conhecimento, Bruno. O evento tem o objetivo de compartilhar conhecimento para que as pessoas possam lidar melhor com as questões. Ninguém vai ensinar em sala de aula alguém a ser gay ou lésbica porque isso não se ensina. Ou você é, ou você não é. Você não escolhe ser. Infelizmente, o que algumas pessoas são obrigadas a escolher é ficar dentro de um armário com medo de serem agredidas, serem diminuídas por aquilo que elas são. Isso é uma coisa absurda. Você não acha que isso é tido um avanço, não? Considerável? Não, Bruno. Porque se um evento como esse gera polêmica, um evento sobre conhecimento... Sabe para que eu acho que você expandiu a discussão, BG, com a sua palavra agora. Quando eu penso em um evento como esse, eu fico imaginando, não para o caso concreto, uma criança de 9 anos que chega, menino ou menina, se identifica com outro gênero. O que fazer e como fazer. Pronto. O que me parece que o evento serve para criar uma consciência do que fazer a partir de situações como essa. Ponto. Ok? Quanto ao que você trouxe, desconta ao que você trouxe. Nós concordamos com você. Isso é um ponto pacífico. Deveria ser um ponto pacífico. Nesse ponto, se existe isso... Gente, eu sou pai... Eu faço parte de uma minoria, tá? Eu sou pai autista. Ok? Então existem vários tipos de eventos, com várias... Vários vieses. Ok? Com uns que eu concordo, outros que eu não concordo. E é importante que eles existam para criar consciência. Ok? Você pode discordar. Agora, quando a gente vai para a questão...